Item 4, processo 48.500.00.49.06.2018, traço 26. Assunto, recurso administrativo interposto pelas distribuidoras designadas em face do despacho número 2010-2018, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que homologou os valores dos empréstimos do Fundo da Reserva Global de Reversão, RGR, às recorrentes para a prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Em 12 de setembro de 2018, as distribuidoras designadas da Eletrobras apresentaram recurso administrativo em relação aos valores da RGR homologados conforme despacho 2010-05 de setembro de 2018. Em 18 de setembro de 2018, a Eletrobras encaminhou informações complementares por meio da carta 029-2018. Em 20 de setembro de 2018, a SFF, por meio da análise do pedido de reconsideração, conheceu do recurso e, no mérito, negou o provimento. Em 24 de setembro, o processo foi distribuído por sorteio a este relator. Em 27 e 28 de setembro, as distribuidoras designadas reiteraram os pleitos anteriores. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Nos termos do artigo 45 da Resolução Normativa 273, que disciplina o processo administrativo na ANEL, é cabível recurso à Diretoria, uma vez não reconsiderado o pleito pela superintendência competente pela emissão do ato originário. O despacho nº 2010-2018 decorre de decisão da SFF em única instância e foi publicado em 11 de setembro de 2018. Como a petição recursal foi interposta em 12 de setembro, verifica-se a tempestividade do recurso nos termos da Resolução da ANEL. Assim, preenchidos os requisitos formais, merece conhecimento os pleitos apresentados pelas distribuidoras designadas, eletrobras de distribuição, Alagoas, Acre, Piauí, Rondônia, Roraima e Amazonas. Inicialmente, faz-se necessário uma breve explanação sobre a forma de repasse de recursos da RGR às designadas. Conforme estabelecido no § 6º do artigo 9º da Lei nº 12.783, as designadas podem receber remuneração adequada em razão das atividades exercidas no período de designação. Por sua vez, o artigo 11 da portaria MME 388 definiu essa remuneração como resultado, caso negativo, da geração operacional de caixa, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, subtraído dos investimentos de reposição, que é a cota de reintegração regulatória, e dos juros da dívida. A mesma portaria estabeleceu que os critérios para o cálculo dos parâmetros seriam definidos pela ANEL, estando, portanto, normatizados por meio da Resolução Normativa 748 de 2016 e com os valores máximos da remuneração das designadas, denominado de remuneração adequada de referência mensal, estabelecidos na Resolução Homologatória 2184 de 2016, retificados por meio da Resolução 299 de 2017. Ademais, a Resolução 748 estabeleceu no parágrafo 4º do artigo 6º que, a cada trimestre, a partir do resultado do quarto trimestre de 2016, será homologado, por meio de despacho da SFF, o valor mensal da remuneração adequada realizada. Por sua vez, a remuneração a ser liberada mensalmente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 6º, fica limitada ao menor valor entre a disponibilidade de recursos da RGR, a remuneração adequada de referência mensal e o último valor homologado da remuneração adequada realizada mensal. Assim, para a liberação de recursos em setembro de 2018, a partir das informações do segundo trimestre, os empréstimos da RGR tiveram os valores abaixo, conforme o despacho 2010-2018. Aqui a gente observa que somente as distribuidoras de Rondônia e Roraima tiveram os valores diferentes de zero. Dessa forma, como se observa nos recursos apresentados, as designadas requerem o recálculo da remuneração realizada por meio da exclusão do registro contábil da Receita de Ativo Regulatório dos Empréstimos do Fundo da RGR, em vista da expectativa de que esses passivos serão recuperados por meio da tarifa. Ocorre que as designadas procederão ao registro da Receita do Ativo Regulatório no montante de R$ 3,8 bilhões, em junho de 2018, referente ao total das captações do período de designação até o mês referenciado. Considerando os tributos federais, a Receita Líquida reconhecida foi de R$ 3,48 bilhões. Como consequência, as designadas obtiveram la agida e a remuneração realizada positivos, exceto a Eletrobras Distribuidora Rondônia, conforme tabela 2 a seguir. O que resultou nos empréstimos de RGR apresentados anteriormente. Aqui a tabela apresenta os dados para cada distribuidora. Por sua vez, conforme analisado pela SFF na APR de 20 de setembro de 2018, aquela superintendência concorda com o mérito do recurso, pois o registro da Receita de Ativo Regulatório dos Empréstimos do Fundo da RGR possui como efeito anular o déficit real de caixa, que é justamente o que dá origem ao empréstimo, conforme previsto na Portaria 388 de 2016. Entretanto, apesar da concordância, a superintendência negou o provimento, uma vez que, se assim o fizesse, estaria indo de encontro ao elenco de contas contábeis previstas no cálculo do empréstimo da RGR, estabelecidas na Resolução 748 de 2016, extrapolando, portanto, suas competências. Como se observa, tem-se então um entendimento técnico que corrobora com o pleito da empresa, mas que, por questões formais, o acatamento do recurso extrapolaria as competências da superintendência. Diante do exposto, tendo em vista o reconhecimento do mérito pela superintendência, sugere-se o deferimento do pleito apresentado pelas distribuidoras designadas da Eletrobras. Portanto, diante do exposto e do que consta do auto do processo 48.500.000.768.2018, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelas distribuidoras designadas da Eletrobras de Distribuição, Alagoas, Acre, Piauí, Rondônia, Roraima e Amazonas, em face do despacho 2010, que homologou os valores dos empréstimos de 10 de setembro de 2018 do fundo da RGR às distribuidoras designadas para a prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e, no mérito, dar-lhes provimento. Voto ainda para que os efeitos dessa decisão sejam considerados no despacho 2.249, de 2 de de outubro de 2018, publicado em 5 de outubro, que homologou os valores dos empréstimos de 10 de outubro e, em casos posteriores, se aplicável, devendo à SFF recalcular todos os valores e proceder à republicação dos despachos. É o voto. Em discussão. Aqui a gente está tratando de um comando da Resolução 748, não é isso? É isso que ele elenca as contas contáveis que são utilizadas no cálculo do empréstimo da RGR. E aqui nós estamos numa situação específica em que a área entende que tem um ponto que não está elencado e que pode ser usado, empregado. É isso. Agora, o questiono é o seguinte, se bem que a designação está praticamente findando, mas se tem um ponto na Resolução que a própria área não concorda da sua aplicação, a diretoria também tende a acompanhar, não seria o caso de a gente rever esse ponto da Resolução? Podia vir aqui, Alisson, porque não faz sentido, se todo mundo já tem um sentimento que ele não deve se aplicar, por que convivemos com ele? Sim, seria uma alternativa a alterar a Resolução Normativa. A sua questão é só o time, porque instruir o processo, abrir uma audiência pública de 30 dias para depois, provavelmente, quando a gente terminar essa audiência pública, já vai ter terminado o período da designação. E esse comando, ele diz única, especificamente, a designação ou vai afetar outras transações? Designação. É só para a designação? Sim. É, porque aqui também a designação já está afindando, então, talvez... Essa é a análise que a gente fez, seria mais rápido e agora, enfim, já está acabando, mas, enfim, eu acho que, de fato, é melhor essa alternativa de alterar a Resolução Normativa pontualmente, excluindo, mas o registro já foi feito de qualquer maneira, não vai ter um outro registro desse... Era isso que eu pergunto, não vai ter para a designação, então, ou seja, esse comando não vai ser mais aplicado o fim dado a designação? É, porque teria que ter um outro registro de RGR, se bem que daqui para frente, sim, pode até ser que eles continuem mês a mês registrando, mas o ideal, de fato, é alterar a Resolução Normativa e excluir esse item do cálculo. A questão é só essa, é se a gente for... Mas, só complementando, diretor-geral, sobre esse ponto, tem os prazos de alterar a norma, só que, no caso concreto, no dispositivo, a gente está colocando aqui os próximos casos, caso se repitam, a superintendência já poderá proceder com esse entendimento. Concordo que o ideal seria adequar a norma, mas, considerando a previsão de encerramento das designações no curto prazo e o trâmite necessário para alterar a norma, eu entendo que esse caminho seja o mais objetivo nesse momento. Porque, veja, para o caso concreto não tem problema, ou seja, o relator faz uma proposta que a gente suspenda esse comando nesse caso. Agora, a gente tem que pensar daqui para frente. Se esse comando for aplicado e ficar afetando, é melhor a gente suprimi-lo da norma. É exatamente esse ponto que o segundo dispositivo. Agora, esse ponto do item 20, o senhor Rodrigo, se é um comando que está numa norma, era melhor que, quando for se afastado, venha essa equipe para o colegiado. Ou seja, está numa resolução normativa. Então, se precisar de novo ser afastado, é melhor vir ao colegiado, porque dá competência para a superintendência não cumprir a própria resolução exarada pelo colegiado. A gente começa a entrar numa ciranda que não fica muito interessante. Então, é melhor deixar aqui no âmbito do colegiado. Então, a gente, é o item 19 da sua disposição, a gente, para esse caso, afasta o comando e adota essa excepcionalidade. Aí, para casos futuros, das duas, um. Ou a gente já, de imediato, suspende esses comandos, essa determinação, ou então abre processo para alterar a norma. Fica ruim ter uma norma aposta e a superintendência com o comando de não observar a própria norma. Para esse item específico, a gente está afastando para o despacho de setembro e também já encaminhando para o de outubro. Vai se repetir em outubro, em novembro e dezembro também. Os casos posteriores se aplicar, eu não tenho essa informação se nos próximos casos de novembro e dezembro também se aplicaria. A gente estaria aplicando hoje porque dia 18 vai ser a assinatura do contrato de concessão da Cepisa. Uma vez assinado, cessa a RGR, não é isso? As quatro que acabaram de ser licitadas, praticamente esse comando posterior não vai ter efeito. Não tem mais efeito. Porque a gente já está acabando. Aí fica Céu e Amazonas. Fica Céu e Amazonas e Céia. A Céia vai perdurar. Eu tenho uma avaliação. Primeiro é isso. Em quantos momentos ainda vamos ser instados a fazer essa operação, fazer essa análise? E um outro ponto é que a gente alterar a norma só para ter uma ideia realmente do time. Nós estamos em outubro, então 30 dias para instruir uma audiência pública, para fazer a abertura, depois submeter análise. Então, praticamente o ano já se encerrou. Agora, porque o regime de designação, ele irá precisamente até quando? Está 31 de dezembro para as distribuidoras da Eletrobras, caso não ocorra transferência. E para a Céia tem a questão que envolve uma decisão judicial que joga um pouco mais para frente. Perfeito. Se não me engano, a decisão é até março de 20, se não me engano. O que vocês acham de a gente, nesse encaminhamento, a cataria, a redação do parágrafo 19, do relator, e no item 20, suspender a aplicação desse dispositivo? Porque aí já entra em fase. Não precisa... Eu não sei se sim a gente suspender. A técnica fica melhor, o que o procurador acha. Em outros casos, foi essa decisão. Mas não teria uma utilidade você instaurar audiência pública para uma situação que não vai se repetir no futuro. Exato. Então, para dar uma segurança jurídica, eu acho que a diretoria suspenderia, né? Para essa publicidade necessária, que esse dispositivo estaria suspendo. Não, mas aí tem que dar uma olhada exatamente no dispositivo, porque dispositivo, a gente teria que suspender um parágrafo, um inciso. Aí tem que ver se é possível nesse caso. Eu entendo que não, pelo que eu conheci da norma, mas talvez a superintendência... A questão da delegação, vocês acham que não ficaria adequada? Porque, na realidade, quando é feita uma delegação, a responsabilidade e a autoridade continuam da diretoria. O que ocorre é que ela é delegada para uma unidade organizacional. Mas aqui não se trata de uma delegação, se trata de uma autorização para não cumprir a norma que a própria diretoria ditou. Eu entendo um pouco diferente, doutor Geral, eu entendo que isso aqui a gente está determinando que se aplique esse entendimento que estamos deliberando hoje, não é uma... Então, isso que eu não estou compreendendo, a gente está fazendo uma interpretação do comando ou está suspendendo a aplicação do comando? A gente está afastando essa questão da norma para o caso concreto e falando que caso esse caso concreto se repita, a superintendência deve proceder dessa forma. Então, a gente está afastando da norma. Então, se a gente está afastando da norma, então é melhor suspender essa aplicação da norma. É que eu não tenho essa... Pelo que eu conheço da norma, não seria um item específico. Afasta o item tal. É um conceito. Ah, é um... Só para contribuir. É isso mesmo. Quer dizer, a norma elenca uma conta a ser feita. Pega essa conta, subtrai dessa e outra. A gente vai pegar um dos itens dessa conta e fazer um ajuste nele. Então, assim, teria que fazer uma alteração da norma e não tem um item para ser suspendido. Então, teria que fazer uma alteração, de fato, na norma. Ao fazer essa conta, exclui tal item. Não, perfeito. Então, você não tem um item pontual que eu estou suspendendo. É uma interpretação de um conceito que estamos fazendo. O ponto de partida da conta é o que a gente chama de resultado da atividade, que é uma receita que ele tem. Então, o que a gente está fazendo aqui? Na hora que você for considerar essa receita, não é a receita inteira. Tem um itenzinho dentro aqui que você tem que excluir dessa receita, que é o ativo de RGR. Aí, no caso, muda realmente o conceito, como foi falado. Eu acho que a minha sugestão inicial de uma delegação também não ficaria, de fato, adequada. E, assim, eu acho que nós poderíamos cotejar aqui o custo-benefício. Eventualmente, fazer uma mudança na norma para uma operação que, em dezembro, ela será encerrada. Também eu acho, doutor Rodrigo, que já passar a permissão para que a SFF recalcule dessa forma, eu também acho que talvez não ficaria adequado. Eu acho que talvez o encaminhamento é trazer a análise para a diretoria. Na minha visão, não é bem uma permissão, é uma determinação da diretoria. A diretoria está falando que, para esses casos concretos, para esse entendimento, a superintendência deve aplicar esse conceito. É isso que não está claro, Rodrigo. É um entendimento, interpretação, ou é um dispositivo? Pelo que eu estou entendendo, é um dispositivo. Se for um dispositivo que está na norma, então, aí não é interpretação. É um dispositivo de uma norma da diretoria. Ou a diretoria afasta, toda vez que a gente for deliberar, e aí, em dezembro, acaba para o Grupo Eletrobras. Mas nós vamos conviver com isso para a SEIA, ao longo do ano de 2019. Então, a gente tem duas alternativas. Se for fazer isso todo mês, ou então temos que dar um jeito de avaliar o que se suspende da norma, ou então que se faça o ajuste pontual. Teria que alterar o texto da norma. Podia fazer o seguinte, é uma questão tão simples e tão pontual para a designada. Faça uma proposição à SFF, e a gente abre uma audiência pública aqui de 10 dias, só para fazer esse ajuste para as designadas, aí resolve. Porque, como para a SEIA vai perdurar, então fica ruim. Na técnica legislativa, fica ruim isso. Então, faça a proposição, a gente afasta agora para esse caso. Faz a proposição, a gente insere lá o que deve ser inserido na norma, para dar esse entendimento. O que vocês acham? Mas seria importante deixar, pelo menos, o despacho de outubro, além do setembro. A gente deixa o de outubro. O de novembro, possivelmente, a gente vai ter que tratar ele de forma separada da norma, porque eu não acredito que dê tempo de a gente abrir uma audiência pública, o Sontia relatou, aprovar a norma antes de novembro. Vamos fazer isso, então, setembro e outubro? Aí eu sugiro fazer o de novembro também, porque não vai dar tempo, senão a SFF vai ter que entrar com o despacho, vai ter que entrar com o recurso, volta pela diretoria. Então, especificamente, a gente faz setembro, outubro e novembro, e você se prepara esse texto, a gente abre a audiência pública por dez dias, aí faz o ajuste, como a SEIA vai perdurar, fica adequado na norma. Aí para dezembro daria tempo. Aí daria tempo. Fica mais robusto o processo. Perfeito, tem nenhuma objeção. Aí, doutor Rodrigo, a gente ia colocar no seu parágrafo 20. Eu faço uma alteração aqui e proponho. Aí seria o despacho, teria que citar o despacho de outubro, e em novembro, casos aplicável, e ainda determinar a SFF que instrua um processo de alteração da norma para deliberação pela diretoria. Perfeito. Eu faço o despacho em caminho em seguida. E aí, no caso, a determinação seria especificamente para afastar aquele item lá do cálculo da receita. Não é isso? Não seria, pelo que eu entendi, não dá para afastar o item pontual. Vocês vão trazer um conceito que vai ser excluído. A gente vai alterar a norma. Tem que fazer uma audiência pública. Aí o dispositivo desse voto seria, que deve ser aplicado esse conceito em setembro, outubro e novembro, caso ocorra. Setembro e outubro já temos o despacho, o qual foi recorrido. Ou seja, em outras palavras, a gente vai determinar que seja excluída uma rubrica específica no cálculo que deriva da aplicação da norma e aí com a aplicação geral. É isso que estaremos propondo. Só mais uma outra pergunta. Esse recurso que nós estamos avaliando aqui, ele não envolve a SEA, não é isso? Mas o procedimento de cálculo, o conceito é o mesmo. É mesmo, não é? Então, está bom. Então, agora, só uma questão de ordem aqui. O doutor Efraim tem impedimento de participar na votação do que envolve Acre e Rondônia, não é isso? Então, por seis meses. Então, essa norma aqui, então, estaria abarcada nessa situação. Então, seria só três diretores votando. Então, em votação. Volto com o relator. Eu só fiquei com uma dúvida, doutor André, rapidamente, com relação aqui à participação do doutor Efraim no voto. Ele não se manifestará exclusivamente sobre a SEA, desculpe, sobre a Eletroacre e Ceron ou sobre todos, porque aqui envolve também outras empresas do grupo Eletrobras? Veja, tecnicamente é só sobre a SEA e Ceron, mas acho que não faz sentido a gente fazer um voto para a SEA e Ceron e um para as demais tratando o mesmo assunto. Perfeito. Então, está bom. Perfeito. Acompanhe o relator, então. Ok. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pelas distribuidoras designadas à Eletrobras de Distribuição Alagoas, Acre, Piauí, Rondônia, Roraima e Amazonas em face do despacho 2010, de 5 de setembro de 2018, que homologou os valores dos empréstimos de 10 de setembro de 2018, do Fundo RGR, às distribuidoras designadas para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, no mérito d'á-lhes provimento. E voto ainda para que os efeitos dessa decisão sejam considerados no despacho 2249, de 2 de outubro, publicados em 5 de outubro, que homologou os valores dos empréstimos de 10 de outubro. E aqui nos casos posteriores, exclusivamente para o mês de novembro de 2018, devendo a SFF recalcular os valores e proceder à republicação desses despachos. E também determinar a SFF que propõe essa redação para que faça o ajuste na norma. Aqui, só uma questão, doutor Rodrigo, no item 19, a gente está acatando, conhecendo o recurso administrativo interposto pelas distribuidoras, dando provimento, mas era interessante colocar o que está sendo acatado, que é justamente esse comando para afastar esse item específico, específico, ou seja, é determinar que se exclua da rubrica específica no cálculo que deriva da aplicação da norma. Perfeito. Com ajuste. Concorda? Perfeito. Para ficar bem delimitada a decisão. Perfeito. É que o pleito já é um pouco, já é delimitado. Aí eu... Só reproduz então o texto. Vou deixar mais claro, fica melhor. Ok. Próximo item. Próximo item.